E meus amores, dia seguinte por aqui, ó, ontem a gente passou, né, a primeira noite aqui, a gente passou a primeira noite, foi maravilhoso E, gente, ó, vai ter uma bagunça porque a gente colocou os móveis, mas ainda eu não arrumei porque a gente terminou ontem, era mais de meia noite Aí eu tinha que dormir, eu não tava aguentando mais não, eu tava exausta Né, não, Sofia? Dá um oi, pessoal, Sofia Porque nós estamos bem, graças a Deus Gente, ó, pra vocês terem uma noção, onde a televisão está, né, Sofia? Ó o tanto de bagunça que a gente teve que colocar aqui procurando, gente, uma roupa Porque a gente tá com dificuldade pra procurar roupa Eu não sei nem onde é que tá meus cremes de cabelo Tá bem complicado O que é que Sofia tá tomando o café da manhã, gente? Pizza, pizza de ontem, que sobrou de ontem à noite Porque ontem a gente não pode nem fazer a janta Porque não tem fogão aqui ainda, eu tenho que trazer o fogão pra cá Aí, meus amores, ó, esse sofá vai ficar aqui E aí, quando tiver tudo organizado, eu mostro vocês Ó, uma parte do painel tá aqui, o creme de Sofia As cadeiras, gente, vai ficar perfeito esse cantinho aqui Com a mesa de jantar Como eu falei com vocês, né, eu já comprei a mesa E deixa eu mostrar pra vocês aqui a disposição aqui do guarda-roupa e da cama O primeiro móvel que foi montado foi o meu guarda-roupa Meu primo ontem finalizou, né? Ó, a cabeceira ainda tá aqui, que eu tenho que ver onde eu vou colocar direitinho E a cama, gente, vai ficar assim, ele vai ficar um pouco afastado da parede, né? Até porque tem uma cortina, vai ter uma cortina aqui Aí ele vai ficar assim Eu não vou, gente, infelizmente, eu não vou poder usar uma mesa de cabeceira Não vai dar certo Se você encosta mais um pouquinho, né, e deixar ela ali Eu vou ver como é que eu vou fazer Mas se não der certo, fica um no quarto de Sofia e fica outro no quarto de visita Não tem problema, não Eu vou encostar essa cama mais pra cá, né? Pra ter um espaçozinho aqui pra não ficar muito próximo do guarda-roupa Tá uma bagunça, gente Ainda tem que trocar esses forros de cama Tem que dar uma ajeitada, ó Limpar o guarda-roupa Tá vendo? Tá bem sujo O guarda-roupa, gente, quase pega essa parede toda Ele não iria caber ali nunca, né? E hoje também o Vagnu vai tampar, gente Esses negocinhos assim da tomada Colocar as tampinhas Ele vai tampar essas caixinhas, né? Tá vendo? Tá precisando colocar aqui Ó, muita bagunça aqui no chão ainda Esse armário, eu vou colocar ele pra esse lado aqui Por enquanto, eu vou colocar ele pra esse lado Minha geladeira já tá aqui Ó Geladeira já tá aqui Por enquanto, gente, eu vou deixar esses móveis todos desse lado Vou deixar o fogão aqui Porque o bodijão de gás vai tá aqui pra dentro, né? Porque como não tem os armários, não tem como esconder nada Então eu vou deixar o fogão aqui desse lado A geladeira e esse armáriozinho aqui nesse cantinho aqui Que aí fica melhor Minha máquina já tá aqui Tá uma bagunça, gente, ó Então tá uma baguncinha aqui ainda Deixa eu mostrar a vocês o quarto de Sofia Gente, ó como tá bem iluminada aqui essa parte Quarto de Sofia Tenho que lavar todos esses forros de cama Eu vou colocar a cômoda de Heitor nesse cantinho Aí eu vou deixar uma mesa de cabeceira aqui pra Sofia E esse outro, gente, depois eu vou colocar no quarto de visita, né? E o guarda-roupa de Sofia vai pra esse lado É porque aqui ainda eu não organizei, né, gente? Não coloquei nos seus devidos lugares, né? Vou ver aqui como é que eu vou fazer ainda Vou decidir se eu vou deixar ainda desse lado essa cômoda Depois eu vou vendo aqui Como é que eu vou fazer Mas ficou ótimo Sofia passou a primeira noite dela aqui Bem, graças a Deus, ela se sentiu bem Ela até falou Oi, mãe, ó, acordei Voltei a dormir de novo Tranquilo, mãe Ela tá se sentindo super segura aqui Porque ela sabe que aqui ela tá bem mais segura que lá Porque lá não tem muro, né, gente? Ao redor da casa Sofia amou, gente, o quartinho dela Aí depois também tem que ver o projeto do quarto de Sofia E agora o que é que eu vou fazer? Gente, ó, não repara, gente Eu tô com o cabelo aqui preso Meu cabelo tá tão sujo Tão sujo Tão embaraçado Porque esses dias, gente, tá sendo muito corrido Eu tô muito esgotada, sabe? Mudança, reforma Esgota demais a gente E onde é que eu vou agora, meus amores? Eu vou lá nas americanas Porque eu tenho que comprar algumas coisas aqui pra casa E quando chegar lá Eu mostro pra vocês algumas coisinhas lá Quero ver se tem promoção de fraldas, né? Que a Eitor tá precisando Gente, as fraldas... Eitor tá usando a última fralda Então eu tô aqui nas americanas Ver se tem alguma promoção de fralda Antes de ir nos mercados Se não tiver, eu vou nos mercados Mas eu vou ver se tá tendo promoção de fraldas E quero comprar umas coisinhas aqui Pra me ajudar no dia a dia aqui na minha casa, né? Ai, meu Deus, tem muita coisa E hoje também tenho que organizar os guarda-roupas Isso, meus amores Tenho que organizar esses guarda-roupas Porque olha só como é que tá ali Onde era o meu salão, viu? Deixa eu mostrar pra vocês Olha só como é que tá aqui a bagunça ainda Tenho que organizar tudo isso, né? Ai, meu primo hoje vai voltar aqui novamente Que ele vai instalar o guarda-roupa de Sofia Hoje à noite Ó Ó, ele tá de roupa Tudo ensacado aqui Tá tudo fechadinho, né? Mas foi muito bom, gente Graças a Deus deu tudo certo A nossa mudança Né? Tudo aqui Depois só organizar Pra ir tirando o excesso de roupas aqui Até pra não acumular barata E inseto, né? Que eu tenho medo Ontem, gente, veio escorpião Junto com as roupas Vocês acreditam? Vem um escorpião junto com Com as cadeiras Porque a gente teve que deixar lá fora, né? Como vocês viram E olha a crama box Tá vendo? É de solteiro Aí eu já tenho um colchão Minha mãe me deu Aí eu vou trazer pra cá E ontem veio um escorpião Meu Deus Gente do céu Do amarelo ainda Veio junto com as coisas Que a gente deixou lá fora, né? Na área E foi buscar a tarde da noite Veio bem numa dessas banquetas E olha como tá tudo sujo A gente tem que limpar tudo Né? É isso Eu só tô atualizando vocês das coisas Vem, meus amores Por isso que eu tô com esse converseiro E falando isso Tem que ligar minha geladeira também Mas depois eu li E eu vou lá na casa de manhã Tomar café Gente, eu não sei Não sei nem onde é que tá a minha garrafa Gente, pra falar a verdade Não sei nem onde é que tá A minha garrafa E tô tendo cuidado De não balançar muito a câmera, gente Confesso pra vocês Quando eu estou muito ansiosa Eu movo rápido demais a câmera Porque eu fico muito agitada Né, dona Sofia? E vamos, né, Sofia? Para as americanas É isso aí E ela tá toda ansiosa, né? Só pra comprar docinhos lá E, amores Acabei de chegar Da rua, né? Abatei o pé Deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei Eu acabei, né Optando Por esse Gente, eu fui lá nas americanas Não sei se eu passei o vídeo Aqui eu mostrando, né? Tinha essa opção De Aspirador de pó Tinha da Britânia Que é esse daqui E tinha o da Mundial Só que eu não conheço, gente Essas marcas Não sei se... Qual o melhor Se é a Mundial Ou a Britânia Com relação ao aspirador de pó O de lá Eu tava vendo Ele era 1.100 watts Né? O da Mundial E esse daqui É 1.250 Aí eu fui pela questão do vaso Falei Esse aqui deve ser mais potente Então eu falei Deve ser menor Né? Ou é pra ser menor, né, gente? Aí o que acontece Eu peguei esse daqui Da Britânia Eu vou testar ele Pra ver se é bom Ele é 2 em 1, né? Ele pode remover Aquele negocinho Que a gente pode aspirar Sofá, tapete Enfim Muita coisa E outra coisa Que eu tava precisando E achei também Nas americanas, gente Foi isso daqui Que é um mop E deixa eu contar pra vocês O que aconteceu Com relação a esse mop Eu tinha chegado lá Nas americanas E revirando a loja toda Não vi um mop Eu falei Gente, cadê? Sempre tinha, né? Opções de mop É... Eu fui, na verdade Pra comprar aquele da Fresh Limp Acho que é o nome Dessa marca, né? Acho que é o nome Fresh Limp O nome da marca Só que não tinha Não tinha nenhum lá Aí eu falei assim Com o rapaz Falei, moço Não tem mop, não? Aquele que tem o baldinho Falei, moça Se eu não me engano Só tem um Só tá restando um lá dentro Falei, oxe, meu filho Pode pegar então Eu quero Gente, na mesma hora Chegou o outro funcionário Falou assim Tem mop? É que tem uma moça Que tá querendo um mop Gente, se eu chegasse Poucos segundos depois Eu não encontrava mais E aí eu comprei Que é esse daqui Não sei se presta Não sei se é muito bom Mas eu comprei esse daqui Gente, o preço tá muito bom 50 reais 49,90 Eu acho que os mop lá Tavam tudo na promoção E aí eu fiquei com esse mop E espero que ele seja muito bom Depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou usar ele E aí eu vou mostrar pra vocês Chegou também hoje, ó Chegou uma coisa Começou a chegar a minha box Box da Gold, né? Deixa eu abrir aqui Eu assino, gente A Gold Então todo mês Chega três cremes pra mim Ó A box Que é um clube de assinaturas, né? E esse mês Veio três produtos maravilhosos Inclusive, ó O lançamento dele Que é um protetor térmico, né? E ele, gente Ele tem uma ação Que ele Tipo que permeabiliza o fio Então A água, gente Não consegue penetrar o fio, né? Ou seja Pra quem sofre com frizz Que em épocas de chuva mesmo É muito bom a gente utilizar Que aí o cabelo, né? Não vai ficar cheio de frizz, né? Bom demais Veio, ó Três produtinhos maravilhosos Só quem usa Gold Vai saber, né? Que são produtos Maravilhosos Veio o shampoo esfoliante, ó Eu já tô cheia de produtos Depois eu vou mostrar pra vocês, gente Os produtos da Gold Que eu tenho É... Eu tenho uma Fio terapia Gente Enfim Graças a Deus agora Tô investindo no meu cabelo Meu cabelo aqui, gente Tá um... Tá um ó Então eu tenho vergonha De filmar com ele assim Mas Quando eu organizar as coisas aqui Vou voltar a cuidar dele, né? Porque ultimamente Tá bem complicado Muito corrido, né? É... Comprei também uma raquete Porque nesses últimos dias Tem aparecido muito inseto, né? E como o Heitor tem alergia Aí no quarto, né? A gente só ligar Por exemplo, se tiver um pernumular Bate Pronto Porque a parede, gente Tá limpíssima, né? Tá novinha a parede A gente não tem como bater nada na parede Não vai sujar Não vai sujar de... Pra você entender E aí Essa aqui é bom Porque ela é recarregável, ó Essas raquetes É vida Ainda mais nessa época Que tá cheio de Mosquid da dengue A gente pode brincar, né? Então foi isso Comprei, tá? E outras coisas que eu comprei Essa raquete Eu paguei 25 reais Porque tem Tem uma lojinha nova Aqui na minha cidade Que a loja Tudo que tem dita Ela custa 25 reais Ó Aí o que eu comprei, ó Duas garrafinhas Pra Sofia e pra Heitor Essa garrafinha, gente Ela vem com adesivo Olha, tanto de coisa Que vem, Sofia Vem muita coisa Ó Vem esses adesivos Ó E vem uma cordinha E aí o canudinho, né? Que é assim Olha ele, meu amor Ó Ó a travinha que vem nele, ó Você faz assim Aperta Aí ele solta Aí por isso que eu comprei Também pra Heitor Porque Heitor gosta, gente Porque eu gosto desse aqui Porque ele é de silicone Ele é macio, ó Muito bom pra Heitor Que não machuca os dentinhos dele Que tá nascendo Isso aqui é muito bom Muito bom Eu achei Não, amor Não coloca agora, não Que eu vou lavar ainda Guarda o adesivo Porque eu vou lavar ainda Senão não vai emprestar o adesivo Deixa eu lavar primeiro Vem isso aqui, ó É Vem muita coisinha Olha onde já tá E vem uma cordinha também Que aí pode colocar Olha que linda, Sofia Coloca nesse negocinho aqui Deixa eu mostrar pra você Consegui colocar E olha que garrafinha linda Só fica ligada, né? Colocar de lado Agora eu gostei Que ela colocou carinho Que susto, Sofia Ficou ótimo R$25,00 cada um É bom pra Sofia Levar pra escola A dela tava bem A dela tava bem É Tava bem baqueadinha Né, Sofia? Uhum Tava bem feinha Eu gostei mais dessa Então tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como é que é esse menino Gente, ó Mexendo em tudo Ô, meu amor E eu ainda tenho que organizar Os guarda-roupas, viu? Eu tô aqui Gente, olha a visão Do quarto de Sofia Pra sala Meu Deus do céu Que maravilha Tô tão feliz, gente Vocês não tem noção Olha que linda Quando coloca a mesa Ô, meu Deus Tô muito ansiosa Ei, tozinho Você gosta, né? De mexer nas coisas Eu tô doida pra abrir aqui Pra testar Eles testaram lá Tá tudo ok Mas eu quero montar ele Porque eles não montaram Só testou o motor Deixa eu ver Eu acabei de montar Aqui, né? O mop Ele parece ser bem frágil Mas Dá pra me usar Ô, pera Mamãe E também montei Também o aspirador Né? O aspirador Ele parece ser muito bom Muito bom, Heitor Ó E ele tem um fio grande De 5,5 metros Maior do que o outro Da Mundial Né? Acho que é 4 metros O outro Que voo Meu amorzinho Aí agora vou começar Também Vou começar a organizar Logo os guarda-roupas Colocar Heitor no quarto Lá comigo E conversar Porque senão, gente Ó Vai demorar demais Pode deixar isso tudo organizado Né, Heitorzinho? Ele quer mexer nas coisas Mas não pode, amor Não pode Ó, meu amorzinho E meus amores Já é dia seguinte por aqui Nem finalizei a arrumação Dos guarda-roupas Meu primo ontem Ele veio, né? E montou o guarda-roupa de Sofia E hoje ele vai voltar novamente Pra montar o painel da sala Que eu tô ansiosa logo Pra que ele arrume logo Mas pra não ficar a televisão no chão E aí agora Estamos indo ali na loja, né? Comprar tinta Que é pra pintar A parte de fora Da nossa casa, né? A parte da entrada Da frente ali E vou levar vocês comigo, né? Conosco, né, Magninho? Quero ver se eu compro a tinta de lá Ainda não decidi Qual cor do quarto de visita Eu vou pintar E do meu escritório Eu tô na dúvida Eu tava pensando no tom de rosé Tem umas tintas da Souvenir Que eu acho que é lançamento Porque eu nunca tinha visto Aquelas tintas É como se fosse um tom de rosé Sabe? É uma tinta, assim, bem bonita Ela não é aquele rosa, assim, muito infantil, não Eu acho que vai ficar bonito E meus amores Já é a noite por aqui E olha que visão, né? Bem mais diferente agora Porque agora, né? Já tá com o painel No seu devido lugar Graças a Deus Olha como ficou ótimo E esses pontinhos verdes, né? Já dão uma vida pro ambiente, né? Por isso que eu gosto De móveis, assim, branquinhos Móveis, assim, no tom claro Porque a gente pode, ó Abusar aí das cores, né? A gente pode usar qualquer cor Que já dá um detalhe E fica bonito, né? Olha pra isso, gente Claro, né? Que vai ficar mais bonito ainda Quando eu comprar o meu sofá reclinável Ai, gente Mas Deus proverá Vai dar tudo certo, né? Doida pra comprar logo o meu sofá Pra poder assistir minha série aqui E é isso Minha mesa já tá chegando também Doida pra ver essa mesa Ali no cantinho dela As cortinas aqui E aí vocês vão acompanhando Aos poucos eu tô organizando Ó, aqui eu já dei uma ajeitada Não limpei aqui ainda, viu, gente? Olha esse piso É tão maravilhoso Que ele disfarça a sujeira, né? Não dá pra perceber a sujeira nele Ele é tranquilo É um piso, assim, maravilhoso Sabe? Ele é muito bom também Olha que visão linda, gente Eu fiquei só namorando aqui, ó Essa visão Com muito bom Graças a Deus Aí agora todo dia Eu vou ficar É... Ajustando, né? Alguma coisa Aqui mesmo Ajustando não Arrumando, né? Aqui mesmo Quarto Sofia Hoje eu pude fazer muita coisa Porque o Itorzinho hoje, gente Ele tá bem assim Enganjento, né? Por conta dos dentinhos É... Tá bem complicadinho hoje Ele não quer ninguém Eu só consegui agora, gente Deixei ele lá com o Vagninho lá embaixo, né? Porque já é a noite Aí o Vagninho tá lá com a família dele Eu falei Vou lá gravar E mostrar ao pessoal, né? Como é que tá ficando aqui Aí ficou assim, ó O guarda-roupa de Sofia E o... E a cômoda de Itor Eu deixei assim desse lado Porque aqui, meus amores Ó, vou botar uma decoração Né? Umas prateleiras Vai ficar bom aqui desse lado Porque é o seguinte, meus amores É... Depois eu vou comprar um guarda-roupa Grande de casal Porque aí vai servir pros dois É melhor Melhor do que o guarda-roupa e a cômoda Porque a cômoda é muito pequena Guarda-roupa também Não dá Eu vou ter que comprar um guarda-roupa Eu vou ter dado Vou dar umas pesquisadas Pra ver se eu acho um guarda-roupa branquinho Pra colocar nessa parede aqui Que eu acho que vai ficar bem melhor Vai ficar mais fluido Você olhando assim, né? Uma coisa só Do que um guarda-roupa Uma cômoda totalmente diferente Fica bem estranho Eu vou até pesquisar hoje Uns guarda-roupas, gente Vou ter que comprar Não dá Esse guarda-roupa de sofrimento Tá cabendo praticamente nada de roupa Tá ficando muito apertado Né? Ó, pra vocês terem noção Olha essa cômoda de Heitor Ó Aqui é só as blusas dele, ó Não vai caber, gente Tem mais blusa ali Não tá cabendo Então Eu vou vender Essa cômoda Né? E aí eu vou comprar um guarda-roupa Pra eles dois Fica bem melhor Colocar um guarda-roupa branco aqui E aí depois eu vou Colocar decorações Inclusive já até separei na Shopee Umas decorações lindas Pra colocar assim na parede Vocês vão ver depois Né? Aos poucos aí eu vou ajustando Tudo aqui Vou ajeitando tudo E vocês vão acompanhando Né? Mas ficou bem assim, né? Acho que ficou melhor assim Colocar desse lado Porque a gente entrando No quarto de Sofia, ó Não vai ver o guarda-roupa E a cômoda, né? Já entra assim Então Quando eu for arrumar Aqui a casa Aqui colocar uma cama oposta Vai ficar bem mais bonitinha Né? E aí eu vou fazer Uma cabeceira Depois vocês vão ver Não vou dar spoiler, não Aí a cozinha Tá do mesmo jeito Né? Mas aí eu tô organizando Aqui ainda, gente Ó Ficou até bom aqui Deixa eu acender a luz Ó Ficou até organizado aqui Né? Porque ficou Ficou dessa forma Tá bem guardadinho As coisas aqui, ó Coloquei copos Que é os copos que eu mais uso Os pratos, né? Xícaras Aqui tem esses pratos aqui Caso eu precise de mais, né? Que tem coisa que eu pode colocar Nesses pratos assim Mais compridinho Mais rasinho, né? Aí aqui tá mais fácil Aqui o arroz Macarrão Feijão Que é as coisas que eu mais uso, né? No dia a dia Os temperinhos Né? Que eu mais uso Sal Aí coloquei uns biscoitinhos Que a Sofia ama Isso aqui, gente Essas rosquinhas Aí aqui tem as Colher de pau, né? E aí é bom que já fica Até decorada essa parte Mas considerem Esses panos aqui, né? E aqui embaixo Eu coloquei vasilhas, ó Tem a voador Que a Sofia ama Mas eu deixei as coisas Que eu mais uso com frequência Eu resolvi deixar aqui Nessa parte de baixo Né? E é isso, meus amores Aos poucos Eu vou organizando aqui E aí ainda Não trouxe o fogão Porque tem que ser no carro E o rapaz Tá com o carro quebrado Vou ver se meu punhado Busca lá Pra eu colocar aqui, ó O fogão Porque aí fica o fogão A geladeira E esse armáriozinho Até Eu comprar Os armários da REN Que aí eu vou ter que fazer Como tá o projeto E vocês vão acompanhando Depois também E estou muito ansiosa Porque depois da manhã Já vai vir o que, gente? O gesseiro Colocar meu boazerri Nessa parede Que vocês não tem noção De como eu estou ansiosa Nossa, vocês não tem noção De como eu tô ansiosa, gente Sério Vocês não tem noção, gente De como eu tô ansiosa Pra mostrar pra vocês o resultado Olha, quando a gente olha assim, gente Que maravilha, meu Deus Ô, Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso, gente Eu tô amando a minha casa Ela está exatamente Como eu queria Que ela estivesse, né Eu só tenho a agradecer a Deus Sabe? Tô muito feliz Ai, gente Cada coisinha assim, sabe? Eu tô muito feliz Graças a Deus Tudo dando certo E outra coisa Vagninho, meus amores Como eu falei com vocês Hoje eu tinha ido lá na loja Pra comprar a tinta A cor escolhida Pra pintar aqui Essa parte da área Aqui, as paredes das escadas E lá frente da nossa casa Foi a cor elefante Eu não vou mostrar agora Que eu já vou deixar Pro próximo vídeo Tá bom? Porque esse vídeo já tá Um pouco longo Mas aí vocês vão acompanhando Nos próximos vídeos Que aí eu já vou mostrar A pintura da frente da casa Da área E a parte do quarto de visita E do meu escritório Eu vou ver como eu vou fazer Porque ainda tô decidindo Qual cor pintar Mas aí depois eu vou Compartilhando com vocês também Né? E é isso, meus amores Tô muito feliz E também tô muito feliz Por ter vocês do meu lado Sabe? Vocês sempre ali Acompanhando Deixando os comentários Meus amores Muito obrigada aí Pelas mensagens Que vocês deixaram lá Eu tô lá sempre vendo, gente É porque esses últimos dias Tá uma correria Mas sempre quando eu posso Eu tô lá respondendo vocês Tá bom? Eu tô tentando ao máximo Responder vocês Mas eu vou responder todo mundo Pode ser que demore um pouquinho Mas eu respondo Quem tiver dúvidas Ou querer saber o nome das tintas Gente, pode me mandar Mensagem no direct Viu? Porque lá eu posso enviar A foto, né? A foto da tinta Tanto da porta Quanto das paredes Podem estar mandando no direct Fica mais fácil Pra poder enviar a imagem Porque aqui no YouTube Não tem como mandar a imagem Nos comentários E aí fica difícil Pra vocês saberem Qual é a tinta Tá bom? Podem mandar no direct E o link do meu perfil Do Instagram Tá aqui Né? Na descrição Desse vídeo Ai gente, eu tô tão feliz Graças a Deus, né? E deixa eu mostrar uma coisa Que eu acabei esquecendo De mostrar pra vocês Só peço a vocês Que vocês não reparem a bagunça Porque aí eu tô naquela fase De organização ainda, gente Então tá uma baguncinha Mas, ó Olha, já coloquei a cabeceira Da cama Claro que tá assim Crua Bagunçada Né? Mas Vai dar certo, gente Desconsiderem a bagunça Em cima da cama É a realidade, né? É a realidade De quem tá em fase de mudança Eu sozinha aqui Pra arrumar tudo isso, gente Não é fácil O Vagninho tá cuidando Da parte ali Da finalização das coisas Então ele não tem como Tá me ajudando aqui Sofia fica com o Heitor Quando ela pode Quando o Heitor tá meio assim Assim Quando ele tá mais assim Chorando Querendo o colo Eu não tenho como arrumar Então essa é a realidade Eu gosto de mostrar A realidade pra vocês Né? E é isso Depois quando eu fazer Uma cama posta Colocar os travesseiros ali Você vai ver a coisa Como é que vai ficar A coisa mais linda aqui E futuramente, né? Vou dar um spoilerzinho aqui Não vai ficar Essa cabeceira aqui, não Eu já tenho projetos Já pra fazer aqui Nesse quarto Nessa parede E só adianto pra vocês Que vai ficar Bem lindo, né? Curtininha aqui E depois vocês vão ver Como é que vai ficar A cabeceira Eu não vou dar spoiler, não Vocês vão ter que ficar Acompanhando aí Tô muito feliz, gente Sério Tô muito feliz Só tenho a agradecer a Deus Meus amores É muito bom, né? A gente tá no cantinho Da gente E com a casa do jeitinho Que a gente sempre sonhou É bom demais Deus é maravilhoso, gente Tenho fé Viu? Tenho fé Orem E que Deus abençoe A obra de vocês Que eu sei que a maioria Que me acompanha também Tá em obra, né? Como eu Que Deus abençoe A casa de vocês Que Deus abençoe A obra de vocês E que vocês consigam realizar Os seus sonhos Assim como eu Também tô conseguindo Realizar os meus Tá bom, meus amores? E é isso, meus amores Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau